Esse aqui é o lance da falta do Lianco no Arrascaeta, que o pessoal do Flamengo ficou pedindo uma expulsão dele, tanto pela entrada quanto pela chance clara de gol. Acho mais pela chance clara de gol do que pela falta, apesar de vocês verem aí, foi uma falta forte, ele não vai na bola, ele vai direto no corpo do Arrascaeta, ele vai para matar a jogada e acerta em cheio, ele vai dar uma pancada ali no Arrascaeta. Na minha opinião, a falta é no limite para cartão amarelo, já a chance clara de gol, não, é para vermelho. Na minha opinião é para vermelho, conforme vocês podem ver aí, eu vou até parar aqui. Se o Arrascaeta passa, ele teria os quatro elementos que eles falam que tem que ter para expulsão, que são os quatro Ds, que é a direção, ele iria em direção ao gol, ter defensores, não tinha defensores, a distância, teria uma distância boa já para fazer o gol e o domínio, ele teria o domínio se ele não recebe a falta. Então, caracteriza-se aqui a expulsão do Lianco, porque o VAR não chamou. E caracteriza-se mais ainda, porque tinha um jogador do Flamengo livre em cima, correndo junto. Era uma chance claríssima de gol para o Flamengo e ficou barato aqui para o Atlético. É igual eu falei, na minha opinião, a falta, eu não acho que era para vermelho. Apesar de ter sido uma pancada ali, poderia, se tivesse tomado vermelho, eu não iria me surpreender. Mas é no limite ali do amarelo. Agora, o lance, na minha opinião, é um lance sim para expulsão, porque, conforme vocês podem ver aqui, se eu arrasquei esta pasta, ele teria uma chance claríssima de gol, até porque ele tem um companheiro livre em cima lá. Então, na minha opinião aqui, o VAR errou, o árbitro errou, o Lianco tinha que ter sido expulso nesse lance.